Tô vendo o teu rosto dizendo que tu parou pra lembrar. A opção de coisa é agora, mano. É por aí, é por aí. Lembrando essa viagem toda, né? Pois é. E esse caminho todo? Quantas histórias tu tem aí nessa caminhada do Brasil todo, essa trajetória, não só com o Dória, mas eu sei que você fez com Osmar Prado, se eu não me engano, você falou, eu lembro, algumas coisas assim, né? É, foram peças que marcaram, assim, que foi muito... Legal na carreira, né? De fazer, trabalhar com o próprio Dória, Jaqueline Lohan, atores que são mais conhecidos aqui no Brasil, fora, Osmar Prado também, claro, e o nosso querido pisconde de sabugosa da nossa época, o André Valle. Rapaz, é mesmo? Isso eu não lembro. Eu tive agora no... em Guaratiba, onde era o primeiro cenário, o cenário da primeira versão do Cispo de Capão Amarelo, né? Perfeito. Já tem uma proprietária nova, ela reformou tudo, revitalizou e colocou com as mesmas coisas, praticamente quis catalogar tudo, e fez tudo direitinho, como era naquela época lá. Fiquei lá agora, recentemente. Legal. Lavei e tudo, coloquei até no canal aí, bacana, bacana a história. E ele deve estar com a idade dele. Ele já faleceu, já tem até um tempinho. Não sabia, né? Eu trabalhei... É, na mesma peça que eu trabalhei com o Jorge Dora, uma peça muito legal também. É um maridão na contramão. Eu lembro desse. Maridão na contramão, é. Mas, na verdade, eu te acompanhei... Hã? Na verdade, eu fui em duas... Te acompanhei na Alto da Compadecida. Mostra a camisa aí. Mostra a camisa aí. Está aqui. Aí, olha. Essa peça é muito boa, é muito divertida, não só pelo... O curso do Ariano Suassuna, é uma das obras dele mais... Eu lembro que a última vez que eu fui assistir você nessa peça, eu levei um casal de amigos, a Marcia e o André, e eles se amarraram, eles gostaram muito, cara. Eles ficaram alucinados. Eu nunca tinha assistido. Cara, eles gostaram muito. Rapaz, foi na Tijuca. Acho que foi na Tijuca que eu fui te assistir nessa última vez. Ah, pode ter sido. Nós fizemos no Sesc da Tijuca. Eu acho que foi aí mesmo. Sesc da Tijuca. É verdade. Que forte abraço. Ô, com o Cossário. Ô, o Marcelo aí. Marcelo. Hello, my friend. Marcelo, semana que vem eu estou... Semana que vem vai ser o Marcelo. A minha bitch, olha. É, isso é um projeto que eu estou junto com o Marcelo aí que ele tem, né? Era o próximo dele. Eu estou entrando com ele agora. Quer falar do projeto? Já pode falar agora aí. Pode falar. Aproveita e já está na hora. Ele vai se aprofundar melhor do que eu. Eu estou entrando agora. A gente está dando um upgrade no projeto tudo, que é muito interessante, que é o Cossário Carioca. O Cossário Carioca. É um evento... Que fala de história, né? Mas tem tudo a meio da ver a vida. É, com aventuras. Ou seja, tem o Cossário Carioca no mar, que é um passeio de barco com personagens históricos que se apresentam, falando quem são que são fundadores do Rio de Janeiro. Estácio Sá. Aí tem o Villegagnon, que aí tem uma disputa de espadas, tem um duelo de espadas. Então, é uma coisa muito interessante. Também as crianças recebem brindes. Tem o passeio do Cossário Carioca terrestre, que é pelo Forte da Urca. Muito interessante. Mas eu tenho certeza que o Marcelo vai contar muito mais detalhadamente, que é muito interessante mesmo. E tem um projeto que vai ser chamado, que é o Caça ao Tesouro do Jardim Botânico, que tem certeza que vai ser um sucesso. E ele é igual a gente, Márcio. Fala pra caramba aí. Aí, ele gosta do papo. Fala muito. Cuidado. Lá vai ser você até cortar ele. Toda hora, eu sei. Ele está ouvindo. Bom, bom. Isso é bom. Eu gosto, eu gosto. É bom que eu me ache normal. É, eu fico... É, é. Bom, então... Voltando pro Alta Compadecida. Voltando aí pro Alta Compadecida. Foi uma das... Quanto tempo essa... Quantas apresentações você participou? Olha, essa peça, a gente já faz... Sou ruim de data, não adianta, mas ela também já tem anos que a gente faz. Desde, sei lá, 2017, volta e meia, ela entra em cartaz, entendeu? Porque é sempre sucesso quando volta. Assim como o Santo e a Porca do Aliano Sassano também que eu fiz, com o Elson Romar, com a Glaucia, a Gris, muito legal. Vendo com o Marco Caiozzi. Enfim, é uma peça que também de muito senso já foi e voltou em cartaz mais de uma vez. Entendeu? Isso é muito legal, muito legal. Também já vi a gente bastante com ela. O que me chamou a atenção também é a parte do cenário, né, cara? Daquela mudada em algumas coisas, né? É um cenário fácil de viajar, mas muito bom, né? O cenário... Todo mundo elogia muito o cenário e o figurino dessa peça da... do Alta Compadecida. É bem interessante. do Alta Compadecida. Do Alta Compadecida. Do Alta Compadecida.